Senhor Presidente, Vicentinho, demais parlamentares presentes, estamos aqui para dizer que o nosso Deus é o único e que todos nós devemos a vida, e que a vida deve ser respeitada. E é nesse sentido que a gente trabalha a todo momento para acabar com essa intolerância. Nós queremos respeito, aí fala de intolerância, nós queremos respeito. Todas elas são obras de Deus, tem nomes diferentes, mas é o mesmo, é o mesmo que nos fortalece, é o mesmo que quer que todos nós estejamos felizes, e eu quero parabenizar esse dia nacional das matrizes africanas e quero dizer para vocês que vamos continuar na Comissão de Direitos Humanos, fazendo audiências públicas também, para que nós possamos dizer por que esse preconceito, porque algumas pessoas acham que podem destruir imagens e outras situações das religiões de matrizes africanas. Então, nesse sentido, Senhor Presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela realização e dizer para vocês, para vocês, que todos nós somos filhos daquele que nos ama, que nos respeita e quer que também nós nos amemos uns aos outros. Um abraço para vocês.